A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. 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 Obrigado. 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 Para de que. Para de que. Para de que. Para de que para cá filho. Faz aquela pose. Você sabia que as tartarugas só põe o ovo? Você sabia que as tartarugas são as tartarugas de mulher? Vai com as tartarugas. Pula mais quando está perto de homem ou de mulher? Não para de pular. Pula mais tarde. E se for gay, Valéria? Pula mais quando está perto de homem ou de mulher, Valéria, 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 Valéria. Pula mais quando está perto de homem ou de mulher. E a gala também da Rio Sul, também, né, muito baganilha. Tem gente, depois eu vou contar outra história, mas eu vou contar outra história, você sabe. A gala menina é que tá naquela pessoa, não é minha. Quem? A garota? Aquele garotinho que faz, é, o nosso grau da Nome, ele faz assim, vamos tomar, raparinho, não, não, vamos tomar. Não, 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 não. Eu tô, né, eu tô, né, eu tô, né, eu tô. Eu tô, né, eu tô, né. Pai, olha! Olha! Pai, olha! Acho que a música adora rodar com música. Lalalalala Falam a cara feia, Paulinho. Abre a boca, senhor. Aí, igual a fora. Avançam os sons na orquestra. 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 Obrigada. 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 Vamos tentar no sofá. Vamos tentar no sofá. Vamos tentar... e ao quarto desta máscara. Nossa, eu também... Tome a sua bolinha, olha lá a mascarada, vai mascarada, vai pegar eles. O senhor está filmando a minha filhinha, vai. Aí, vai lá, Jesus, vai, corre atrás deles. Bate a bola, Juliana, bate a bola. Bate a bola no chão, bate. O senhor faz uma...